Ai, que bom que vocês vieram. Queria muito saber notícias da menina. A menina tá bem, velho guia. Ela tá muito assustada? Não, só um pouquinho. É, ela ficou com medo da Elza tirar ela de lá, né? Coitadinha, eu tenho tanta pena daquela menina, sabia? Mas ela ficou toda feliz quando ela viu que ia poder dormir lá, velho. Mas eu tô preocupado, é com o dia de amanhã. E ficou uma viatura na frente da casa do Padilha, velho guia. É, a gente ficou pensando num jeito de tirar a menina de lá, sabe? Quem sabe, se a dona Elza não convencer a polícia e o juiz que a menina tá lá. E a gente falou pra policial que a menina não tava lá. É, e a policial já tava até de saco cheio com a dona Elza, velho guia. Mas a situação ainda está muito perigosa, viu? Eu tô com medo do seu Padilha se prejudicar com essa história, velho guia. Ah, Deus me livre, gente. O meu pai não vai se prejudicar com essa história, não. A gente tem que dar um jeito de tirar essa menina de lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo ao juizado e vou ver se consigo convencer o juiz tirar a guarda da menina daquela mulher. É, velho guia, mas se ela tem um registro de adoção, tudo certinho, não vai ser fácil, não. Nada é fácil. Mas tudo no mundo tem conserto. Tudo mesmo, velho guia? Tudo, 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 tudo. E pro Bush, velho guia? Pro Bush tem conserto? Claro que tem. O dia que o Bush perceber que a paz é o melhor caminho. Ah, não, então tá. E pra corrupção no Brasil, velho guia, tem conserto? Tem. O dia que as pessoas perceberem que roubar não vale a pena. É, Jonas, não tem jeito, não. Gente, o velho guia consegue ser mais otimista do que nós três juntos. Acontece que eu tenho esperança. E esperança é a mola que move o mundo. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Olha, amor, dormiu? Maltrata ela. Ai, só de pensar me dá um arrepio. Tinha que ser mais prudente. A gente não pode se meter nessas complicações. Olha que situação, mesmo. Tu sabe que esse negócio de polícia, eu fico fora, tu tá entendendo? Não sei, amor, mas o que que eu podia fazer? Eu não podia negar um pedido do velho guia, né? E a gente não podia desamparar a nininha nesse momento. Pensa comigo. Se ela não tivesse vindo pra cá, se ela tivesse ficado na casa do velho guia, a essa hora ela ia estar nas garras daquela mulher má. Mas quanto tempo a gente vai segurar essa situação, meu amor? A polícia tá aí fora, a gente não pode sair com a criança aqui dentro de casa. Vai que amanhã a Elza volta com a ordem do juiz, a polícia, nós vamos ter que deixar eles entrarem aqui dentro. Ô, meu pai, nós tamo numa sinuca de bico, amor. Mas me dá uma peninha dela, amor. Olha só. Parece um anjinho. Oi, mãe, oi, Janice, tudo bem? Tudo bem. Tudo, vocês não foram dormir ainda, por quê? Eu não posso dormir sem ouvir a verdade da sua própria boca. Que verdade, mãe? O Daniel tá vivo, Clarice? Ele não morreu? Mas que ideia, Janice. Não tenta me enganar, tá muito claro pra mim. Eu tô convencida de que o Daniel não morreu. Pois é, né, mãe? Acontece que na vida, cada um acredita naquilo que quer. Escuta aqui, eu sou sua mãe. Eu dei a minha vida pra você e pra tua irmã. Eu não mereço que você me engane. Ô, mãe, se você já tá convencida que o Daniel tá vivo, eu vou falar o quê? Eu não sou burra. É por isso que o corpo dele nunca apareceu, porque ele não morreu. E no mesmo dia que ele sumiu, desapareceu, esse Flávio Alencar aí, deu entrada no hospital. E quando eu vi que aquela Diana estava protegendo esse homem, eu tive certeza. O Daniel não morreu, Clarice. Então como é que eu posso argumentar se você tem tanta certeza? Adianta eu negar alguma coisa? Negar? Mas é claro que você não pode negar. É evidente, eu sei, eu tenho certeza. O Daniel está vivo. É por isso que você dormiu na casa dele ontem, não é? Se eu falar que não, você vai acreditar? E agora, antes de vir pra cá, você estava com ele também, não estava? Olha aqui, mãe. Eu já tô bem grandinha pra ficar lhe dando satisfações na minha vida. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu não quero você comentando com ninguém essa sua suspeita de que o Daniel tá vivo. Se ele tá vivo ou não, esse é um assunto que só interessa a mim, você entendeu? Interessa a mim também, eu sou sua mãe. Quando seu pai morreu, eu cuidei de vocês duas, ouviu? Eu tenho direito à verdade. A verdade, Clarice! Você quer a verdade, mãe? O Daniel tá vivo, sim. Que maravilha, Clarice! Eu não acredito! Eu tô muito feliz por você, por ele. Muito, muito, muito feliz. É quase um milagre! Já não sabia que você ia adorar. Não, e pra mim foi um milagre. Os próprios médicos que atenderam o Daniel disseram que a recuperação dele foi praticamente milagrosa. Logo agora, logo agora que tudo ia se resolver, que você ia fazer uma coisa sensata, que é se casar com o Vitinho. Não, mãe, nunca! Eu nunca vou me casar com o Vitinho. Logo agora que eu ia poder descansar, este Daniel Avelar me sai da tumba. Que horror, mãe! E como sempre, ele aparece pra estragar tudo! E aqui, escuta bem. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, mãe. Se você denunciar o Daniel, se você contar pra qualquer pessoa que ele tá vivo, eu nunca mais na minha vida eu vou te perdoar. Nunca! Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Você tá me ameaçando? Minha filha está me ameaçando por causa de um bandido! Ele não é bandido! Ele tem que voltar pro lugar dele. E o lugar dele é a cadeia, ouviu? É a cadeia! E o lugar dele é a cadeia!